Bom pessoal, vamos fazer essa integral, essa integral é muito boa, porque ela vai exigir muita aplicação de base matemática e nós vamos ter a oportunidade de revisar. Então para mim fazer isso aqui, inicialmente eu vou abrir isso aqui, fazendo distributiva, este vezes este e este vezes este. Para acabar com esse produto, vai ficar a integral de raiz de x vezes x mais raiz de x sobre x. E aí aqui fora o dx. Ok, então feito isso, o que eu posso fazer? Eu ainda posso separar essas integrais em duas, tem a soma aqui, né? Então eu posso fazer a integral da raiz de x vezes x com o seu dx, que é isso aqui, né? Mais a integral de raiz de x sobre x e o seu dx. Agora eu tenho que separar e fazer esta integral e essa integral. Vou fazê-las separadamente e vou trazer a resposta para cá. Então inicialmente eu vou resolver esta aqui e posteriormente eu vou resolver esta aqui. E vamos resolvê-las e trazer o resultado para cá. Bom, esta integral aqui eu tenho aqui 2 e aqui 1. Aquela propriedadezinha da transformar raiz em potência, raiz enésima de a na p, a, p sobre n. Aqui eu digo sempre assim, quem está na soma passa para o sol e quem está no sol passa para a soma. Então com isso eu vou passar esse 1 para cima, copiando, né? x na 1 sobre 2 vezes x na 1 dx. Pronto. Acabamos de transformar a raiz em potência. A próxima coisa que eu vou ter que me lembrar é aquela propriedadezinha que diz que a na n vezes a na m é a mesma coisa que a na n mais m. Conserva a base e somos expoente. E é isso que eu vou fazer aqui. Integral de x na 1,5 mais 1 e dx. Conserva-se a base e somos expoentes. Fazendo esta soma aqui, 1 sobre 2 mais 1, tira o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1, mais 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 dá 2. Então a resposta é 3 sobre 2. Então aqui eu tenho a integral de x, 3 sobre 2 dx. Então já uma integral de potência prontinha para ser feita. Bom, uma das integrais simplificadas está aqui. Integral de x, 3 sobre 2 dx. Já está pronta para ser feita. Agora eu vou fazer esta integral aqui mais e vou trazer a resposta para cá. Aqui estamos, né? Então eu vou novamente transformar isso aqui em potência. A raiz vai virar potência para eu poder trabalhar a p sobre n. Quem está na sombra passa para o sol e quem está no sol passa para a sombra. Aqui é 1 invisível, aqui é 2. Então vai ficar integral de x na 1 sobre 2 sobre x dx. Pronto. Outra propriedadezinha que eu vou ter que me lembrar é que a na n dividido por a na m é a mesma coisa que a na n menos m. Então, isto eu vou ter que aplicar aqui é uma revisão que a gente faz também sabendo que aqui é 1zinho invisível. Então vai ficar integral de x 1,5 menos 1 dx. Temos que fazer esta subtração. O mínimo múltiplo 1 é 2. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1 dá 1. Menos. Aqui tem 1zinho invisível. 2 dividido por este 1zinho invisível. 2 vezes 1 dá 2. Resposta menos 1 sobre 2. Então, integral de x na menos 1 sobre 2 dx. Então esta resposta já está pronta para ser integrada. Vamos levar lá para a nossa expressão maior. Então aqui estava faltando integral de x na menos 1 sobre 2 e o seu dx. Bom, agora o que eu tenho que fazer é integrar. Usar aquela regra da potência. Então eu já coloquei aqui para vocês verem, né? Ambos os casos é x na p. Então eu vou aplicar x na p neste e x na p neste. Então vai ficar x 3 sobre 2 mais 1 sobre 3 sobre 2 mais 1. Este é para este primeiro aqui. E este aqui é a mesma coisa, é o mesmo caso. Mais x na menos 1 sobre 2 mais 1 sobre menos 1 sobre 2 mais 1 mais a constante. Resolvendo este caso aqui, 3 sobre 2 mais 1 vai dar 5 meios. Então vai dar x na 5 meios sobre 5 meios. Isso eu fiz a soma aqui, pessoal. Só botando aqui para vocês, caso não tenha entendido. A gente tira o mínimo múltiplo comum, que é 2. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 3 3 mais 2 dividido por 1 dá 2 vezes 1 2 5 sobre 2. Esta é a resposta que eu coloquei. A soma disso deu 5 sobre 2. Tanto em cima quanto embaixo. Igualmente, aqui menos 1 meio mais 1 menos 1 meio mais 1 se eu fizer o mínimo. Aqui é umzinho invisível. 2 dividido por 2 dá 1 dá menos 1 mais 2 dividido por 1 dá 2 dá 2. Resposta 1 meio positivo. Então aqui vai dar 1 meio positivo. Então mais x na 1 meio positivo sobre 1 meio positivo mais a constante. O que a gente faz com este número? Passa invertido multiplicando, passa invertido multiplicando. Então a resposta ficaria 2 quintos vezes x na 5 sobre 2 mais 2 sobre 1 x na 1 sobre 2 mais a constante. E para finalizar a gente usa a regrinha para transformar em raiz novamente para que a gente fique com a resposta que a gente recebeu. Como a gente recebeu? A gente recebeu em forma de raiz. Então as listas de exercício geralmente dão a resposta em forma de raiz. Não tem problema. Raiz enésima de A na P é igual a A na P sobre N. Então quem está na sombra passa para o Sol e quem está no Sol passa para a sombra. Quem está na sombra passa para o Sol e quem está no Sol passa para a sombra. Então aqui está. este aqui está no Sol e o de baixo está na sombra. Quem está na sombra passa para o Sol e vai ficar 2 sobre 5 raiz x na quinta. Então este aqui que está no Sol passa para a sombra mais 2 e este 1 não precisa colocar raiz de x na 1. Este 2 passa aqui para dentro quando é 2 e este 2 também passa aqui para dentro mais a constante toda vez que a integral for indefinida e definida nós vamos ver depois mais tarde em outros exercícios essa constante tem que ser acrescida. Então aí está a resposta final. Então aqui está destacado já. Ok pessoal este exercício foi bom porque ele nos proporcionou a possibilidade de fazer uma revisão bem boa na base matemática. Aí vocês revisaram muitas coisas que já estão meio esquecidas. Então tá espero que tenham gostado. que tenham gostado.